Fé e religiosidade levam os fiéis ao interior de Silveira Martins, onde até o dia 19 é realizada a Romaria, o Santuário de Nossa Senhora da Saúde. Na Serra, vai até domingo, a principal feira de negócios turísticos da América Latina, a Festures Gramado. Em Antônio Prado, os mais variados tipos de massas, desde a culinária típica italiana até a culinária contemporânea, vão ser o prato principal até o dia 19. E o tradicional doce de cana misto, colonial e suas iguarias te convidam a conhecer Presidente Lucena neste fim de semana. É só se programar e participar. Mande sua sugestão pra gente pelo e-mail agenda-rs.tv.com.br